Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre morcegos vampiros. A vocalização que a gente tocou no último episódio especificamente foi de um desmodos rotundos, mas a gente vai falar brevemente de todos eles, mas focado no desmodos mesmo. E para falar comigo sobre esse bicho fascinante, cheio de adaptações, eu vou receber aqui o professor doutor Henrico Bernard. Antes de apresentá-lo, apesar de eu acredito que todo mundo já o conheça pelos nossos outros episódios, quem quiser saber mais sobre morcegos pode voltar no episódio 40 do Que Bicho É Esse? E também o nosso último episódio do Desabraçando Árvores contou a trajetória fascinante desse pesquisador que nós somos super fãs e que é parceiro aqui do Desabraçando Árvores. Bom, mas recadinhos antes, o Que Bicho É Esse? Ele está em um feed separado, então quem quiser acompanhar e receber a atualização do Que Bicho É Esse? assina lá o feed no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos em todos. Se tiver algum agregador que a gente não esteja, por favor, nos avise que a gente coloca lá também. E lembrando ainda que nós temos também o quadro do Que Bicho É Esse, crianças? Que é o nosso xodózinho. É a versão do Que Bicho É Esse? Só que para os pequenos, tá? A gente tem um foco bem em crianças pequenas mesmo. E se você tem filhos, sobrinhos, amiguinhos, ou você está afim de escutar crianças fazendo perguntas incríveis sobre fauna, corre lá para escutar em outro feed também, tá? Também está um feed separado, chama Que Bicho É Esse? Crianças. O último episódio foi sobre formigas e está muito, muito, muito legal. A gente adora fazer e adora receber as perguntas das crianças. Então, mande para os amigos, compartilhe e assine, avalie e participe, tá, pessoal? Dê uma força aí para os nossos projetos. Bom, a gente não recebeu e-mails sobre a vocalização do Desmodos Rotundos. Então, eu já vou partir direto para a conversa aqui com o nosso especialista, o professor doutor Henrico Bernard. Se você é seguidor e acompanha o Desabraçando Árvores, você conhece o Henrico. Afinal, ele já gravou o episódio de Morcegos, como eu mencionei. E, além disso, o episódio 54, o último episódio do Desabraçando Árvores, trouxe a trajetória do Henrico. Ele chama Henrico Bernard sobre Morcegos, Rir e Pensar. E é um episódio maravilhoso e traz, então, a jornada desse pesquisador sensacional. Então, não percam, escutem. Vale muito a pena escutar o episódio 54. Mas, para quem não conhece, o professor doutor Henrico Bernard é graduado em Ciências Biológicas pela USP, mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutor em Biologia pela York University do Canadá. Além disso, ele é professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE, em Recife, onde coordena o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Ele é orientador credenciado junto ao PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, da UFPE, e bolsista de produtividade do CNPq. Ele atua nas áreas de zoologia e ecologia, com ênfase em quiróptera, que são os morcegos, e conservação de biodiversidade. Ele é coordenador de Taxon para avaliação do status de conservação das espécies de morcegos do Brasil e é o atual presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, ASBEC. E é isso, então, estamos muito, muito bem assessorados aqui no Que Bicho É Esse para ter esse bate-papo sobre os morcegos vampiros. Bora lá? Olá, professor Henrico Bernard. Muitíssimo prazer em conversar com você novamente, né? Você que já é o campeão de participação aqui no Desabraçando Árvores. Muitíssimo bem-vindo de volta ao Que Bicho É Esse? Eu é que agradeço. Para mim é um prazer, uma honra, e acho que vai ser tão bom quanto as anteriores também foram. Acho que o assunto de hoje é super legal. Nossa, é demais, gente. Eu já estava aqui recebendo uns spoilers antes aqui, conversando com o Henrico, e é assim, a gente vai falar sobre animais fascinantes, cheios de adaptações, então eu acho que o bate-papo vai ser realmente incrível. E só lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o grupo dos morcegos de forma geral, nós gravamos um episódio conversando com o professor Henrico Bernard, que é o episódio Bicho 40. Então, se quiser ter uma base dos morcegos de forma geral, corre lá que tem esse episódio também. Mas hoje a gente vai falar sobre os morcegos vampiros. Professor Henrico, conta aí um pouquinho pra gente quantos são, quem são, são quantas espécies de morcegos vampiros. Então, hoje no mundo, a gente tem aproximadamente 1.450 espécies de morcegos. E dessas 1.450, aproximadamente, só três se alimentam de sangue. Nós temos três espécies de morcegos vampiros, vivas hoje, que é o morcego vampiro comum, que se chama desmodos corpundos. Tem o morcego vampiro das asas brancas, que se chama de emus yang, e tem o morcego vampiro das pernas peludas, que se chama dífila e caudata. E além dessas três espécies vivas, nós temos três espécies fósseis, que já foram encontradas, e que não existem mais, já só tem o registro fóssil, e eram morcegos vampiros maiores do que esses que a gente tem hoje em dia. Então, os morcegos vampiros de hoje, o desmodos, ele é um animal de 25 até 40 gramas, mais ou menos, o que colocaria ele como um morcego de médio porte. Já o diemos e a dífila são um pouco menores. A dífila é a menor das três espécies de hematórica. Mas são apenas três, e aí a gente já começa a derrubar um dos maiores mitos que envolvem os morcegos, de que todas as espécies de morcegos se alimentam de sangue. Fake news. Só três espécies de morcegos se alimentam de sangue. Olha só. E dessas três, todas são alimento de mamíferos ou não? O morcego vampiro comum, que é o desmodos, ele tem um amplo leque de presas, vamos chamar assim, desde mamíferos até podendo eventualmente aves também. Dentro dos mamíferos tem um leque muito grande, porcos, vacas, cavalos, jumentos, animais silvestres como antas, queixadas, algumas aves de grande porte como mutuns, e tem também eventualmente o ser humano. Já as outras duas espécies, elas prioritariamente se alimentam do sangue de animais menores. Em alguns casos, a dífila, ela é considerada como tendo preferência pelo sangue de aves. E o diemos seria mais ou menos intermediário. Ele pega tanto o sangue de mamíferos, quanto o sangue de aves. Mas, nós também já mostramos, através de pesquisas com marcadores moleculares, que a dífila também é capaz de se alimentar do sangue humano. Como que um animal se alimenta de sangue? Quais são as adaptações que ele precisa? Como é que ele digere isso? Como é que ele gera energia a partir de sangue? Primeira coisa que eu vou perguntar para o nosso ouvinte. Você consegue lembrar de algum outro mamífero que se alimenta de sangue? Provavelmente, não. Você não vai lembrar, é porque a gente não tem outra espécie de mamífero que se alimenta regularmente de sangue. Então, a gente já começa por aí. A alimentação focada no sangue, ela é exceção. Ela não é a regra. O sangue, um animal se alimentar de sangue, ele obrigatoriamente tem que ter várias adaptações que vão permitir esse tipo de alimento. Se você, ouvinte, resolvesse se transformar num vampiro que deseja se alimentar, lamento lhe informar, mas, possivelmente, em algum período curto de tempo, você vai sofrer problemas do fígado e do rim. Esses dois órgãos não estão adaptados para uma dieta exclusivamente de sangue. Então, vamos começar do básico. O morcego vampiro, para se alimentar de sangue, ele precisou de várias adaptações. Começar pela dentição. A dentição dos morcegos vampiros é totalmente diferente quando comparada com os demais morcegos. Se pegar um morcego frugívoro comum, ele tem aproximadamente 36 dentes. Um morcego hematófago tem só 20. Então, ele perdeu 16 dentes. Vamos chamar assim. E, basicamente, os dentes que ele não tem mais, é o que deixou de apresentar, são exatamente aqueles dentes que estão associados à mastigação de alimento mais duro. São os molares e os pré-molares. Então, os morcegos vampiros, os molares e os pré-molares, estão ausentes ou são vestigiais. São apenas rudimentares. E os incisivos também dos morcegos hematófagos são totalmente diferentes dos incisivos dos morcegos comuns. Os incisivos são esses dois dentinhos que a gente tem na frente, os dois primeiros centrais, de cima e de baixo. No morcego vampiro, ele tem o formato de estilete. Ele é projetado para frente, e ele é bastante afiado e ele é muito maior do que quando você compara com os incisivos das outras espécies de morcegos. E essa já é a primeira adaptação. Essa dentição é adaptada para ele tirar um pequeno pedacinho de pele, fazer um pequeno cortezinho, exatamente para ele poder acessar o sangue. Então, a primeira adaptação... Não chupa o sangue, pessoal, né? É, exatamente. Primeira adaptação, dentes. Dentes específicos para poder se alimentar no sangue. Daí a gente tem essa outra questão. O mito diz que o vampiro vai e suga o sangue do animal, ou suga o sangue da sua presa. Ou seja, o vampiro não suga o sangue. Ele lambe o sangue. Então, ele faz aquela feridinha, começa a lamber essa feridinha e vai lambendo esse sangue até se alimentar. Ele chega a dar mais de 400 lambidas por minuto. Então, ele vai lambendo, lambendo, lambendo o sangue. E tem coisas também super legais. Na saliva do morcego vampiro, existem três substâncias que facilitam a fluidez do sangue. Uma impede a formação de coágulo, outra quebra a formação de coágulos, e a outra funciona quase como um vaso dilatador. Então, ele, ao lamber a feridinha, essa saliva dele que entra em contato com a ferida faz com que o sangue continue fluindo. Tem que ver? Você, se você fizer um ferimentozinho pequenininho na sua pele, depois de um certo tempo em contato com o ar, vai formar um coágulo, que é o princípio da casquinha. E, no caso da saliva dos morcegos, essas substâncias visam impedir essa formação desse coágulo e continuar fazendo com que o sangue flua. Curiosamente, uma dessas substâncias foi batizada de draculina. E ela está sendo estudada para desenvolver um remédio para obstrução de artéria coronária. Então, já tem gente trabalhando com isso. Já essa pesquisa não é nova, ela é relativamente antiga já. E já estão estudando essas substâncias, estão isolando cada uma delas, entendendo exatamente como cada uma delas age na formação do coágulo. E a draculina já tem indicação de uso médico para desobstrução de artéria e remoção de coágulo sanguíneo. Olha só, isso aí é incrível, né? É. Muito legal. Então, a segunda adaptação é a forma como ele obtém o alimento. Ele lambe a feridinha e tem essa adaptação da salina. Ah, tem uma outra muito legal que a gente precisa falar. Então, os mamíferos são caracterizados por terem cinco sentidos. A visão, olfato, paladar, audição e tato. Morcego, no geral, tem o que a gente chama de sexto sentido, que é a ecolocalização. Então, ele se orienta através de pulsos de ultrassom. Já o morcego vampiro, principalmente o morcego vampiro comum, ele tem o sétimo sentido. Ao redor do focinho dele, existem detectores de calor. Então, quando ele se aproxima do animal a que ele vai se alimentar, geralmente ele passa o focinho próximo dos locais e consegue detectar pontos mais quentes. E esses pontos mais quentes são exatamente onde os vazios estão mais próximos da superfície. Então, essa adaptação também desse sensor de calor, ela é muito importante e é uma característica também super especial para os morcegos vampiros. O morcego vampiro também tem uma outra adaptação, que é na audição. A audição dele é particularmente sensível para frequências mais baixas, que estão mais ou menos na mesma frequência do som que faz a nossa respiração. Então, quando a gente está... Esse som tem uma frequência. E o morcego vampiro, ele consegue ouvir bem essa frequência da respiração. Então, alguns pesquisadores também apontam isso como uma adaptação para ele encontrar melhor as suas possíveis presas. Ele vai ouvindo onde está essa respiração. E ele usa bastante a visão também para localizar as suas presas, memória espacial, ecolocalização, olfato e audição. E superpoderes, né? Impressionante! E quando você pega o cérebro de um morcego vampiro, algumas regiões do neocórtex, eles são mais desenvolvidas quando comparadas com outros morcegos. Isso provavelmente pode indicar uma maior capacidade integrativa, exatamente de pegar várias informações diferentes, de diferentes sentidos, ou diferentes fontes de informação, integrar tudo isso e processar essas informações de uma maneira diferenciada. Então, essa é apenas algumas. Tem várias outras. Se quiser, eu posso avançar mais. Pode! Fica à vontade, porque eu estou assim... Apaixonada já com os morcegos vampiros. Tem mais um. Então, o morcego vampiro, ele tem uma capacidade de andar no chão. Então, isso também é uma capacidade bem diferente quando comparada com os outros morcegos. Então, se você pegar um morcego comum, jogar ele no chão, ele primeiro vai tentar abrir as asas e tentar caminhar de uma maneira totalmente desorganizada, e pouco eficiente. Já o desmodus, ele dobra as asas e ele caminha sobre os quatro membros dele. Então, ele tem polegares, que são os maiores polegares que a gente tem dentre os morcegos que a gente tem aqui na nossa região, exatamente para poder permitir que ele caminhe no chão. E nas patas traseiras, ele tem uma espécie de um calo, um calo cartilaginoso também, recoberto por pele, que também ajuda ele a caminhar. Então, ele consegue voar, pousar próximo da presa e caminhar até a presa. E essa é uma adaptação também, porque se ele chegasse voando e sentasse em cima da presa ou pousasse em cima da presa, ele poderia assustar e afastar a presa. Então, essa adaptação de pousar próximo e caminhar até a presa também é uma adaptação para facilitar a predação do sangue por parte dos morcegos vampiros. Daí, ele tomou o sangue. Sangue é líquido, basicamente, não tem parte sólida. Você já experimentou tomar dois litros de água ou de chope ou de qualquer tipo de bebida? Você vai, imediatamente, se sentir totalmente cheio, né? E você vai ter que ir ao banheiro. Rapidinho, você vai começar a sobrecarregar o seu rim, você vai ter que ir ao banheiro. O morcego vampiro também tem adaptação para isso. Ele, imediatamente, quando ele começa a tomar o sangue, ele começa a urinar. Então, o sistema excretor dele já é adaptado para exatamente separar junto com o sistema digestivo. Então, o sangue entra, bate no estômago, o estômago dele é diferenciado, o estômago dele é um pouco mais reduzido e já conectado diretamente com o intestino e o sangue já vai quase passando direto para o intestino. O intestino tem essa separação e essa parte líquida o sistema excretor já começa a botar para fora. Então, imediatamente, ele está lambendo o sangue e ele já começa a urinar. É muito comum você ver quando o morcego vampiro está se alimentando, fica uma pocinha de xixi ao redor dele. Porque ele começa a botar para fora a parte líquida e separar só a parte mais proteica do sangue, vamos chamar assim, para não sobrecarregar o sistema excretor ele começa imediatamente a urinar. E as alças do intestino dele são muito mais alongadas do que as alças de um morcego frugívoro ou incetívoro, por exemplo. Exatamente também para aumentar essa superfície de captação e de absorção da parte do sangue. Também tem adaptações no sistema digestório e no sistema excretor. ele tem um comportamento também muito diferente em relação às outras espécies de morcegos. Ele tem uma memória espacial muito boa e ele inclusive tem experimentos que mostram que ele pode voltar, por exemplo, você está em um curral, ele pode voltar sempre na mesma vaca ou no mesmo cavalo. isso tem até uma explicação que faz sentido. Porque para ele é mais fácil se alimentar de uma feridinha que já está aberta do que fazer uma nova ferida. Então provavelmente ele junta de novo aquela parte que a gente falou da integrativa, ele consegue identificar o indivíduo que é presa, deve sentir alguma coisa do olfato e deve ter alguma outra característica específica que ele consegue dentro de um conjunto de várias presas e potenciais retornar para a mesma presa que ele se alimentou anteriormente. Então essas são algumas das adaptações que ele tem. Simples, né? Algumas. E essa coisa é muito legal exatamente porque daí quando você começa a olhar sob o ponto de vista evolutivo, sob o ponto de vista da adaptação, você começa a entender por que tem tão pouca espécie de mamífero hematófago. E são várias características que são ou desfavoráveis ou precisam de adaptações específicas para um animal poder se alimentar de uma dieta só de sangue. Essa é outra coisa importante também dos morcegos hematófagos. Eles só se alimentam de sangue. Eles são incapazes de se alimentarem de qualquer outro alimento. Se você colocar um morcego hematófago dentro de uma cativeira, colocar um pires de leite, ele não vai tomar o pires de leite. E se ele passar mais que três dias sem se alimentar, ele morre. Porque ele tem muito pouca reserva. O sangue faz com que ele tenha que se alimentar frequentemente. Ao contrário de outras espécies que se alimentam. Um felino, ele come, ele consegue, às vezes, passar vários dias sem se alimentar, só usando a reserva do alimento que ele conseguiu na última vez que ele se alimentou. já o morcego hematófago não. Ele praticamente não tem uma reserva o que obriga ele a ter que se alimentar frequentemente. Então, isso também é outra adaptação. Ele tem uma dieta exclusiva, específica de sangue. É, até por isso, ele é tão específico, são tão detalhadas as adaptações que não tem como ter uma heterogeneidade alimentar muito grande. Não, não tem. E tem outras características muito legais também. entre todas as espécies de morcegos, os hematófagos e principalmente o desmodos que é o morcego vampiro comum, ele é a que tem as maiores ligações sociais. Existem estudos que mostram que os grupos sociais são extremamente coesos. Então, vamos começar também de outras coisas mais interessantes. A gestação de um morcego hematófago, de um morcego vampiro comum, ela chega a ser quase o dobro de uma gestação de um morcego normal. Então, a fêmea tem uma gestação mais longa. Além dela ter uma gestação mais longa, o cuidado parental que ela dá para o filhote chega a ser muito mais longo do que o cuidado parental de um morcego insetível ou de um morcego fugivo. O morcego fugivo ou um insetível, depois que nasce, aproximadamente um mês depois que ele nasceu, um mês e meio, ele já está muito mais independente da mãe. Ou o hematófago, não. O hematófago chega a ficar com a mãe, o filhote chega a ficar com a mãe por até 10 meses. Ela investe num cuidado parental muito maior do que comparado com outras espécies de morcegos. E esse investimento de um cuidado parental maior, ele se reflete em laços sociais muito mais coesos. Tem coisa que já foi observado com o morcego hematófago que é muito raro se não ausente em outras espécies outras espécies de mamíferos. Por exemplo, o morcego hematófago sai, se alimenta, ele retorna para o abrigo, ele detecta algum animal que não se alimentou, ele pode regugitar sangue para aquele que não se alimentou, mesmo que não tenha nenhum vínculo parental entre os dois indivíduos. Então, isso mostra uma coesão social muito forte, mesmo para os padrões de mamíferos, que são um grupo de animais que geralmente têm coesão social mais forte. E com o filhote, como é que é? Ficam 10 meses em cuidado parental e amamentando, a mãe regurgita, como é que funciona? Então, a mãe, no começo, nos primeiros meses, ela só oferece para ele, aliás, o filhote só se alimenta de sangue e a mãe gradativamente começa a regurgitar sangue para ele, até que ele faz a transição completa para uma dieta só de sangue. Então, quando ele está muito novinho, a mãe chega, às vezes, a voar carregando ele ou então ela deixa num abrigo sob cuidados de outras mães em creches. Olha só! Que legal! E ela está amamentando e começa a regurgitar sangue para ele, exatamente já para ele começar a se acostumar e se alimentar. Até que tem a transição completa, ele deixa de amamentar, deixa de se alimentar de leite e passa a se alimentar exclusivamente de sangue. Já foi detectado também que as fêmeas têm um papel muito importante para ensinar os filhotes a localizar as presas. Então, geralmente, ela sai quando o filhote está um pouco maior e já voa sozinho, ele sai acompanhando a mãe e a mãe leva ele até um local onde ela sabe que tem presas e ele, então, passa a ter o contato com essas presas junto com a mãe por influência da mãe. Olha que legal! Então, tem um processo também de educação, de treinamento do filhote na predação. Isso, a mãe morcega hematófaga ela é muito cuidadosa. Ela faz um investimento grande de cuidado parental. E tem uma outra característica também que sempre me chamou atenção os morcegos vampiros, principalmente os desmodos, é o pelo mais bonito que você tem de morcego. O bicho se alimenta de sangue. Você pode imaginar, puxa, deve ficar melado, deve ficar sujo. Nada disso. Eles são extremamente cuidadosos no grooming, que é o limpar o pelo. Ele se limpa e às vezes um indivíduo limpa o outro. E o pelo do morcego vampiro comum, ele é um cinza brilhante, sedoso. É uma coisa impressionante. Você olha o pelo do bicho, você fala, mas que pelo bonito esse bicho tem. E ele está, você não vê assim, resto de sangue. Raramente você observa alguma coisa desse sentido, assim, muito difícil. Geralmente, ele tem muito cuidado com a limpeza dele próprio e dos indivíduos que estão junto com ele no abrigo. Então, isso também chama atenção. É um bicho muito limpo sobre o ponto de vista externo. É lógico que, como qualquer outro mamífero, ele pode carregar parasitas, tanto parasitas externos quanto parasitas internos, e pode carregar também organismos que têm potencial patogênico, como vírus e bactérias também. Esse é um outro capítulo que a gente precisa conversar. Sim. E aí eu fico até pensando se a gente passa para essa parte ou se a gente aproveita que está falando da questão social. Vamos falar da parte boa primeiro? Na verdade, é mais relacionada a essa questão social que você falou. Eu já fiquei super impressionada de saber, por exemplo, que tem esse tipo de comportamento de regurgitar para um outro indivíduo que está se alimentar, independente de parentesco, e tem uma publicação recente que é enlouquecedora que fala da questão dos animais fazerem isolamento social quando estão doentes. Pois é. Então, assim, esses bichos... Que lição, né? É, exatamente. Que lição que eles estão dando para eles. Que lição. Então, alguns anos atrás, pesquisadores da Alemanha desenvolveram um pequeno sensor que é colado nas costas dos morcegos e esse é um sensor de aproximação. Toda vez que dois indivíduos que estão carregando o sensor se aproximam, um sensor registra a presença do outro. E é uma mochilinha pequenininha que eles colocam nas costas. Esses sensores de presença abriram possibilidades incríveis para você estudar exatamente essa parte de comportamento dentro dos morcegos vampiros. Então, um grupo de pesquisa da Alemanha junto com um canadense que vive nos Estados Unidos começou a usar esses sensores de presença para estudar colônias de morcegos hematófagos no Panamá. E eles mostraram coisas incríveis como, por exemplo, essa questão da fêmea levar o filhote junto, da fêmea mostrar onde está o alimento e mostraram também que dentro de uma colônia quando um indivíduo está doente ele geralmente se afasta e mantém menor frequência de contato com outros indivíduos. Aí vem o que os jornalistas chamaram de distanciamento social e também é uma coisa incrível. Realmente, se o bicho está doente manter contato com os outros indivíduos pode ser uma característica prejudicial para a colônia como um todo. Agora, isso aí abre toda uma necessidade de investigação que é exatamente ver que característica adaptativa incrível. O animal perceber que o distanciamento é positivo para o grupo se for dessa forma que a gente pode pensar. Ou então ele está talvez ser isolado pelo grupo o grupo não se aproximar dele. Então, a gente tem que ver também como é que é essa questão. Mas que tem o distanciamento social isso foi detectado recentemente também e abre possibilidades muito legais da gente entender melhor essa dinâmica do abrigo. Está vendo, gente? Os morcegos fazem isso. Vamos fazer também. Isso tem uma lógica. tem muita coisa legal assim. E a gente falou dessa questão do grume, essa questão da coesão social. Isso é uma vantagem para eles, mas de uma certa forma as pessoas que não gostam desses morcegos identificaram aí um potencial de matar. Então, o que eles fazem? Exatamente por ter esse grume, a principal forma que é usada para matar morcegos vampiros é o uso de uma pasta chamada pasta vampiricida. Então, ele pega uma pasta que é uma mistura de vasilina com anticoagulante, lambuza o animal e solta ele lambuzado. Daí, ele volta para o abrigo e a primeira coisa que ele vai fazer é o autogruming. Então, ele vai ingerir esse anticoagulante e os outros indivíduos vão fazer o grume nele e também vão ingerir esse anticoagulante. Então, essa característica dessa coesão social, ela é muito positiva por um lado, mas especificamente no caso da pasta vampiricida, ela é desvantajosa exatamente porque os indivíduos têm esse hábito de um limpar o outro e eles se manterem bastante limpos. E essa é uma característica que precisa ser revista. A gente já tem uma série de estudos que mostram que esse controle ele é muito mal feito, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. Se usa a pasta indevidamente, indiscriminadamente e acaba passando a pasta em todo tipo de morcego, sem ser amazófago, sem que haja a presença do vírus rábico e essa pasta acaba tendo um efeito muito negativo porque ela pode aniquilar a colônia. E há um tempinho atrás saiu um estudo muito interessante que mostrou que o uso dessa pasta pode inclusive ser contraprodutivo porque eles pesquisaram na América Central locais que tinham o uso da pasta e mostraram que quando havia o uso gerado da pasta havia na sequência surtos de raiva. Então, essa desestabilização das colônias, essa mortandade maior pode funcionar como um gatilho para a emergência do vírus em situações onde ele ou não estava presente ou não estava contaminando amplamente os indivíduos daquela população. Então, tem toda uma cautela que tem que ser feita. A visão mais, vamos dizer assim, mais correta hoje é que essa pasta, o uso dela deve ser evitado e ela deve ser usada com muito cuidado, com muita cautela, apenas em situações onde haja a necessidade de um controle associado a um surto rápido. E, assim, hoje ela é Landeli, porque, quando eu era criança, vendia em qualquer casa agropecuária, você comprava isso. Agora, eu acho que é proibido, né? A legislação diz que o uso é controlado, só que a realidade do nosso país é que você consegue obter essa pasta muito facilmente. Inclusive, profissionais da veterinária recomendam e distribuem a pasta indevidamente, né? E até mesmo órgãos de controle agropecuário fazem o uso dessa pasta de uma maneira que, sob o ponto de vista de conservação dos morcegos, é incorreto. E eu acho que é isso, né? Tem que ter mais informação também para as pessoas entenderem todo esse... Muito mais. Vamos voltar um pouquinho na questão da história evolutiva desse bicho. Vamos pensar uma coisa. Olha, antes da América, então, vamos voltar mais ainda. Então, os morcegos hematóficos estão restritos ao continente americano. Então, aqueles espécies fósseis que eu mencionei no começo do nosso áudio, eles viam até dos Estados Unidos, da porção sul dos Estados Unidos, da porção central dos Estados Unidos, até mais para baixo aqui na Argentina. Vamos imaginar um cenário antes da colonização europeia na América. Você não tinha gado, você provavelmente não tinha cavalos, esses cavalos não estavam presentes em abundância aqui. Então, as presas principais dos morcegos hematófagos eram animais silvestres, como a gente falou, todos esses antas, macacos, mutum, pocos do mato, os bichos que a gente tinha sem ser gado e sem ser cavalo. Daí, você tem a chegada à colonização europeia e junto com ela entram os rebanhos. Quando você entra com os rebanhos, você está potencializando uma oferta gigantesca de alimento para um animal que até então não se alimentava daquilo. Então, muito possivelmente, a introdução dos rebanhos bovinos, a introdução de cavalos, a introdução de caprinos nas Américas, potencializou muito o aumento da população dos morcegos hematófagos, especialmente o desmolos rotundos. Eu já fiz pesquisas em regiões da Amazônia que estavam muito distantes de rebanhos. E de cada mil, mil e cem capturas, só uma era morcego hematófago. Isso mostrava que em condições normais, sem a presença do gado, a densidade populacional desses bichos é lá embaixo. Agora, em compensação, quando você vai fazer a mostragem de morcegos em áreas que tem muita fazenda, muito gado, e menos floresta, possivelmente o morcego que você mais vai capturar é o hematófago. Então, hoje em dia, você pode afirmar que populações muito grandes de morcegos hematófagos são indicadores de desequilíbrio ambiental. São indicadores de que os ambientes naturais foram removidos e substituídos por rebanho bovino, ou rebanho de cavalos. Mas isso é um indicador. Se você for num local e tiver muito morcego hematófago, é um indicativo que provavelmente naquela área tem rebanho associado a ela. Entendi. Olha só. Elas podem ser utilizadas em determinadas situações como bioindicadores. Olha, Esse caso é um indicador de alteração ambiental associada à introdução de rebanhos comerciais ou rebanhos de animais de grande porte. E, Rico, tem algum tipo de manejo que funcione e que a pasta a gente já falou que não é uma boa alternativa? Tem. O primeiro de tudo você tem que identificar. Os morcegos vampiros são um problema para aqueles rebanhos? Se for um problema, recolher o animal para o curral. Por exemplo, às vezes ele é um problema para galinheiro, para galinha, porque a predação recorrente na galinha pode provocar ferimento, pode provocar bicheira, pode provocar anemia na galinha, pode até eventualmente provocar a morte. Então, por exemplo, no caso, se for um problema específico com aves, com galinhas e tal, a recomendação é recolher durante a noite e fechar num galinheiro telado. Esse é um manejo que se recomenda. O animal é recolhido, a galinha é recolhida durante a noite e colocada num recinto telado. Se o problema for com gado, se o problema for com cavalo, em determinadas situações, se tiver associado caso de surto rábico, você pode até recomendar o uso da pasta, mas esse uso tem que ser feito com muito cautela e geralmente você não passa a pasta no morceiro. Você pode passar a pasta na tábua do animal ou no local onde está sendo mordido. Ah, tá mesmo, porque o animal vai ficar voltando naquele animal. Então, você tira aquele indivíduo que está... O que a gente não recomenda em hipótese nenhuma? Vandalismo nos abrigos, dinamitar abrigos, jogar pneu dentro e queimar, fechar... Dinamitar abrigo, meu Deus! Mas, Miriam, isso ocorre com uma frequência enorme, enorme. A pessoa vai, joga pneu dentro da caverna ou do túnel ou do buraco onde os bichos estão e taca fogo com eles lá dentro. Ai, meu Deus. Mata toda aquela colônia e todos os outros morcegos que tiveram lá dentro. E toda outra fauna que tiver lá dentro, não é só morcego. Exato. Eu já fui numa caverna e jogaram pneus dentro dela e queimaram a caverna. Isso há 20 anos atrás e até hoje as marcas estão todas lá. A parede inteirinha é carbonizada, você passa o dedo na parede, tem funigem até hoje e a prova que não adianta é que tem uma colônia de morcegos lá dentro ou para o tempo depois. Mas essa questão do vandalismo aos abrigos, isso ocorre com uma frequência muito grande. Isso é um problema conservacionista. O mau manejo do morcego hematófago no Brasil é um problema conservacionista para as outras espécies de morcegos. Por quê? Ele vem provocando sucessivamente a mortandade excessiva, descontrolada de várias espécies que não têm absolutamente nada a ver com aquele evento de predação. Quanto que você acha que um morcego vampiro toma de sangue por noite? Então, lembrando, o bicho tem de 25 até 40 gramas o morcego vampiro comum. E ele fica ali lambendo e fazendo xixi e vai lambendo. Lambendo e fazendo xixi. Sei lá, 50 ml? Quase. Duas colheres de sopa de sangue por noite. Então, a gente acabou de derrubar mais um mito, mais uma fake news que tem muito comum no interior que o animal morreu, o cavalo morreu, o cidadão olha o cavalo morto, fala o morcego e tomou todo o sangue. Impossível. Impossível. Uma vez eu fiz um cálculo. Só se for um super... Não, é. Uma vez eu fiz um cálculo para um cavalo ter todo o seu sangue tomado por morcegos, ele teria que ser atacado por 900 morcegos simultaneamente. Não, isso é o chupa-cabra, não é o morcego. É. Então, assim, infelizmente, o morcego primatófago leva a culpa de um animal que pode ter morrido por uma picada de cobra, o animal pode ter morrido por uma enfermidade, qualquer uma outra coisa, e normalmente quem leva a culpa é o morcego vampiro. O morcego vampiro atacou o animal, o animal morreu seco, esturricado. E o que acontece é que geralmente alguns animais foram encontrados dias depois, ficaram expostos, o sol já fez um trabalho de dar uma secada, tudo, e fala, olha aí, sobrou uma gota de sangue e culpa o morcego hematófago. Então, a gente está falando de um animal que toma duas colheres de sopa de sangue por noite. Agora, se você for pensar o peso dele, é muito, seria mais ou menos como se uma pessoa se alimentasse de aproximadamente numa única noite de 70% do seu peso corporal. Então, uma pessoa aí que pesa, sei lá, 50, 60 quilos, teria que comer muito, mas muito mesmo, para comer o tanto que o morcego hematófago se alimenta de sangue numa única noite. Eu queria voltar nos que foram extintos, porque a extinção deles não é muito, assim, ela é relativamente recente, né? Foi o final do pleistoceno, não sei. Os fósseis mais antigos de morcegos hematófagos têm entre 6 e 8 milhões de anos. Os morcegos estão aqui na face da Terra, do jeito que a gente conhece, aproximadamente 55, 60 milhões de anos. E esse primeiro morcego fóssil era o morcego insetívoro. Então, os hematófagos, eles são muito mais derivados na história evolutiva dos morcegos do que os morcegos insetívoros. Os fósseis mais antigos estão entre 6 e 8 milhões de anos. Existe toda uma controvérsia, né? De onde surge, vamos chamar assim, o hábito hematófago. Você tem alguma ideia? Não consigo. Então, tem duas ideias que são... Primeiro que não existe um consenso. Ninguém bateu o martelo ainda, mas tem duas ideias que são mais aceitas. A primeira delas era, possivelmente, um morcego frugívoro que passou a se alimentar de carrapatos. Então, ele vinha, eventualmente, comia um carrapato e tal. Outra possibilidade é de um morcego insetívoro que passou a comer larvas de inseto. Você já viu a bicheira, a míase, quando a mosca fica aquela bicheira? Então, outra hipótese seria um morcego insetívoro que passa a se alimentar dessas larvas na ferida e daí, gradativamente, passa, quando está comendo as larvas na bicheira, ter contato com o sangue e vai evoluir para uma dieta hematófala. Então, não há consenso sobre qual que é a origem dos morcegos hematófagos, mesmo porque a gente não tem fóssil de transição. Isso é um problema também para os morcegos em geral. Os fósseis mais antigos que estão entre 55 e 60 milhões de anos já é um morceguinho prontinho, do jeito que a gente conhece, com ecolocalização. Com ecolocalização e tudo. Então, o ancestral comum dos morcegos e não existe um registro fóssil desse ancestral comum. O que se imagina era que possivelmente era um morcego insetívoro, aliás, era um mamífero insetívoro que subia em árvores e saltava de árvores. Existe um animal... Era um rato que virou um morcego um rato velho. Desculpa, não existi. Não, isso é... Você já ouviu falar de um bicho que se chama colugo? Colugo? Colugo. É, colugo é um mamífero que tem no sudeste asiático que quando ele salta de uma árvore para a outra, ele abre os braços e as pernas e ele tem uma prega de pele grandona que liga braços até as pernas. Sim, sim. Então, provavelmente, esse era o modelo do ancestral comum. Era um mamífero na folícula, subia na árvore, saltava de uma árvore para a outra, abria aquele excesso de pele e conseguia planar de um lado para o outro. Mas isso não explica o desenvolvimento das asas, propriamente dito. Até que um tempo atrás saiu um estudo de uns chineses que manipularam um gênio e mostraram que essa manipulação provocava um crescimento muito rápido e anormal dos dedos. Então, uma mutação nesse gênio poderia provocar o alongamento dos dedos, isso é, tem um termo técnico que me fugiu o nome agora, alguma coisa, dactilia e tal, mas poderia provocar o alongamento dos dedos. Então, se esse mamífero aborícola tivesse passado por uma mutação nesse gênio, ele poderia ter tido rapidamente um alongamento, rapidamente, sobre o tempo evolutivo, poderia ter um alongamento dos dedos e esse alongamento é da origem à asa dos morcegos como a gente entende hoje, que nada mais é do que o equivalente à nossa mão, só que com dedos extremamente alongados. Seria como se nós tivéssemos dedos com três metros de comprimento e uma membrana de pele que liga cada um desses dedos e liga o dedinho até o calcanhar. Então, essa é, possivelmente, a história evolutiva dos morcegos e chegando no morcego hematófago. Aquelas três espécies de morcegos hematófagos fósseis que a gente tem, elas têm como característica muito interessante também é que todas elas são maiores do que o morcego vampiro comum de hoje em dia. uma dessas espécies que foi batizada de Desmodus Drácula, ele chega a ser 40% maior do que o vampiro comum. A gente tem hoje o morcego vampiro comum. E isso, provavelmente, está associado a que esses animais possivelmente predavam a megafauna que habitava o planeta até algum tempo atrás e que foi recentemente extinta junto com o final do Pleistoceno. Então, esses morcegos hematófagos gigantes, vamos chamar assim, acho que aí vai ser meio sensacionalista. Esses morcegos hematófagos grandes provavelmente utilizavam o sangue de grandes animais, animais de grande porte, como possivelmente preguiços gigantes, alguns outros animais, alguns outros mamíferos de grande porte. Foram extintas, não dá para correlacionar, mas mais ou menos na mesma época. Essa aí entra no leque das extinções que a gente ainda não tem certeza, mas tem indicadores. A gente poderia colocar aí como uma, possivelmente, alguma coisa relacionada com as mudanças do clima no passado e com essas associações de empresa predador. Falar de saúde agora? Temos, super importante falar de saúde. Os morcegos hematófagos eles são muito discutidos e muito falados exatamente pela questão que existe relacionada ao vírus rábico, o vírus da raiva. Então a gente precisa começar do começo. Qualquer mamífero, qualquer mamífero, até um coelhinho branco, pode transmitir a raiva. A raiva não é exclusividade dos morcegos hematófagos. A raiva é um vírus que é transmitido por mamíferos e qualquer mamífero pode transmitir. Quando um mamífero é contaminado pelo vírus da raiva, um dos locais que acumula maior quantidade de vírus, vamos dizer assim, são as glândulas salivares. E como eu falei antes que o morcego hematófago lambe a ferida, se as glândulas salivares estiverem contaminadas e se ele ficar lambendo constantemente a ferida, a probabilidade de transmissão desse vírus para a presa aumenta. O vírus rábico para entrar no corpo do mamífero, ele precisa da chamada via aberta. Então, é uma ferida, uma escoriação ou uma mucosa onde o material contaminado com o vírus entra em contato com a corrente circulatória do animal que vai ser contaminado. Então, daí o vírus entra, esse vírus ele ataca o sistema nervoso central e ele é um vírus letal. E aí a gente derruba mais uma fake news que está envolvendo os morcegos vampiros. O morcego vampiro não é imune ao vírus Ele morre também com o vírus. Ele também vai morrer de raiva. O que acontece é que como vários outros vírus existe a chamada janela imunológica, janela de contaminação, que é o momento entre o animal contrair o vírus e ele começar a apresentar os sintomas e morrer. Então, depois dessa contaminação existe um período onde ele ainda está aparentemente saudável e ele porta o vírus e consegue transmitir o vírus. É uma janela. É uma janela. Essa doença avança, compromete o sistema nervoso do animal e vai levar o morcego à morte também. Então, o morcego vampiro não é imune ao vírus da raiva. Ele morre também pelo vírus da raiva. Inclusive, uma coisa que eu sempre ouvi, Henrique, foi se você ver um morcego de dia, caidinho, não mexa com ele, deixe ele... Exatamente. Por quê? Porque é um comportamento anormal. Você vê o morcego se debatendo durante o dia, voando durante o dia, não é o normal. E um animal que está com o sistema nervoso comprometido, uma das coisas que ele faz é começar a apresentar um comportamento anormal. O cachorro, quando está contaminado com a raiva, ele começa a espumar a boca, apresenta a chamada hidrofobia. Por quê? Porque ele não consegue deglutir direito a glândula salivar dele, está toda contaminada, ele começa a ficar naquele estado de salivação, daquela barba. O vírus rábico é muito impressionante também em termos de adaptação nesse sentido, de mudança de comportamento também, porque ele vai para o sistema nervoso e ele faz o animal ficar agressivo já que ele está na saliva. Então, é uma loucura. Se eu for pensar, qual que é a principal defesa dos mamíferos? É a mordida. Então, o vírus está na glândula salivar, a mordida passa a ser uma porta potencialíssima de transmissão do vírus. Então, tem isso também, essa questão do comportamento anormal. Então, você viu um morcego se debatendo durante o dia, viu um morcego voando durante o dia, opa, esse é um comportamento anormal. Evite o contato com esse animal. Se não for possível você evitar, se você tiver que intervir, não faça com as mãos nuas. Proteja-se, use uma proteção, evita o contato, porque, como todo mamífero, ao se sentir acuado, a principal defesa que ele vai ter é tentar morder. Então, aí a gente tem esse problema. Até um tempo atrás, o principal vetor do vírus da raiva no Brasil eram os cães. Só que nós tivemos um exemplo de sucesso de vacinação, campanha de vacinação anti-rábica. Todo mundo que é dono de um cão e de um gato já levou o seu cão para vacinar, sabe que existe uma campanha de vacinação. As campanhas de vacinação estão sempre presentes no cotidiano de um proprietário de um cão e um gato. Então, à medida que o sucesso dessa campanha de vacinação de cães e gatos é alcançado, transfere-se para os morcegos o principal papel de transmissor do vírus rábico para humanos no Brasil. Mas isso não é muito comum, não é, Henrico? A predação em humanos já não é uma coisa também tão comum, é? Humanos não são a presa preferencial de morcegos. Não são. Só que existem situações, a gente volta na questão do desequilíbrio, né? Quando você retira a presa natural do bicho e você coloca uma população humana em contato direto com esses morcegos, o morcego pode identificar no humano como uma presa potencial. E a gente tem situações que potencializam esse contato. como, por exemplo, aquelas populações que estão em situações de frentes de desmatamento, aquelas populações que exatamente foram para um local de floresta, que é muito comum na Amazônia, desmata tudo e coloca o gado, e daí fica uma vilazinha ou fica uma fazenda com várias pessoas trabalhando lá. Esse é o cenário ideal para o morcego atacar um humano. na Amazônia, é muito comum as pessoas dormirem em rede ou casas com vãos em cima, com portas que permitem a passagem por debaixo ou por cima. Então, isso tudo também potencializa esse contato do morcego gematófago com o homem. Isso é muito bem ilustrado naquele filme do contágio, no final, que eles mostram derrubando a mata e os morcegos voando e fazendo abrigo dentro de uma área de granja, de porco e tal. É, exatamente. Essa mudança de abrigo e de proximidade com o humano. Então, algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos na região amazônica mostram que a frequência de mordedura nesses povoados, nessas vilazinhas ao longo dos rios, ela é relativamente alta. Quando você vai pesquisar, quando você fala se foi mordido com o morcego, você sabe de alguém que foi mordido com o morcego nos últimos meses? Aparecem muitos que eu acho. E o que acontece é que, essa é uma coisa muito importante, essa é até a utilidade pública que a gente tem que fazer. Você teve contato com o morcego, não precisa ser nem seu hematólogo, você foi mordido por um morcego, você tem que procurar um posto de saúde, um hospital, e você tem que ser vacinado contra a raiva. É extremamente importante que isso aconteça, porque a raiva é um vírus mortal. Ela mata, e mata bastante. Ah, mas tem um protocolo que foi desenvolvido, esse é um protocolo experimental, que é difícil, o que foi esse protocolo? Então, no Scrozen, nos Estados Unidos, uma menina foi mordida por um morcego e contraiu o vírus da raiva. Ela foi levada imediatamente para o hospital, nesse hospital que tinha um especialista em infectologia, ele resolveu testar nela um protocolo experimental. Ele colocou essa menina em coma, coma induzido, entrou com um antirretroviral, zerou a carga viral do corpo dela, mexeu com todo o sistema imunológico dela, segurou ela em coma induzido por um tempo até ver a resposta do organismo, e depois ele tirou ela do coma. Esse tratamento ficou conhecido como o protocolo de Wisconsin. E esse protocolo começou a ser divulgado em vários locais do mundo que tinham problema com raiva. E aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, teve um caso desse alguns anos atrás. Na época, um garoto de 16 anos do interior de Pernambuco, foi mordido por morcego, começou a apresentar os sintomas, quer dizer, ele já estava numa fase bem avançada da doença, é trazido para o Hospital das Clínicas daqui da Universidade Federal de Pernambuco, e os pesquisadores e os médicos que o atenderam resolveram testar o protocolo de Wisconsin desse garoto. E conseguiram, porém, como ele chegou no hospital no estágio mais avançado da doença, ele ficou com várias sequelas motoras de fala de respiração, ele está vivo, é vivo hoje, é dependente de fisioterapia, tem grandes dificuldades de mobilidade, mas ele foi um exemplo aqui no Brasil. Posteriormente, teve um outro caso na Colômbia, mas hoje, esse protocolo, ele é visto com cautela por alguns médicos, dada a dificuldade que você tem de se fazer esse protocolo. Você tem que induzir o paciente no coma, entrar com todas essas questões de medicação antiviral, os riscos que isso está associado, tal. Então, o que se prioriza hoje é evitar o desenvolvimento da doença. Então, você foi mordido, você tem que ser vacinado, assim como qualquer mamífero, você foi mordido por um cão, foi mordido por um gato, foi mordido por um macaco, foi mordido por um coelho, você tem que procurar um posto de saúde e exigir a vacinação. Se aquele posto de saúde não tiver a vacina, você tem que procurar o posto de saúde mais próximo, ou regional, alguma coisa, que tenha vacina, porque você tem direito e o posto tem a obrigação de te vacinar. Exatamente, tinha letalidade 100%, então não é brincadeira um negócio desse. Eu levei uma vez um corte na mão, estava com um corte e aí eu trabalhava no Pantanal e aí no meio do campo tinha uma vaca caída e eu vi ela lá e falei, nossa, assim, aquelas coisas que você faz, você fala, pra que eu fiz isso? Eu dei água pro bicho na minha mão na hora que ela pegou o corte, eu falei, caramba, e aí eu fui olhar o bicho direito, estava cheio de sintoma nervoso, a perna, eu fui direto, liguei pro médico que ela falou, vai agora no posto, aí eu tomei, acho que cinco doses, a vacina tem um protocolo, né? Ô Miriam, a gente passa por umas coisas malucas, assim, eu tive uma vez a chance de visitar o Parque Nacional Kruger na África do Sul, né? Estava fazendo uma caminhada, guiada e tal, e vi um crânio de girafa e aquele instinto de biólogo, mas, nossa, um crânio de girafa, fui lá mexer no crânio da girafa, imediatamente o guia que estava com a gente falou assim, não toque, eu falei, mas por que? Ele falou assim, antrax pode ter a bactéria que causa o antrax, na mesma hora, sabe quando você paralisa e fala assim, putz, é verdade, então, o nosso instinto de biólogo, às vezes, ele nos trai, né? Esse caso da vaca sua, assim, que é típico, assim. Estupidez, né? Não pensei, mas é isso, e eu acho que essas regiões, eu não sei como é que é em termos de comunicação e acesso a posto de saúde e tal, né? Mas é ideal, é isso que é o problema, frequentemente, a pessoa que é mordida por estar distante de um posto de saúde, ela não procura o posto de saúde. O Brasil, no Pará, há uns anos atrás, eu não sei precisar exatamente porque a data já me fugiu, mas nós tivemos os dois maiores eventos de morte de humanos no mundo inteiro por vírus rábio. Os dois foram no estado do Pará, os dois foram na ilha do Marajó, um foi em Portel e foram investigar, e era exatamente isso, era uma frente de desmatamento associada a rebanho bovino, as pessoas relatavam que eram mordidas frequentemente, o posto de saúde mais próximo ficava a 60 quilômetros de distância, então eles relegavam, não dava importância para aquela mordedura, até que começou a morrer gente, e foram, num desses eventos, 31 pessoas morreram de raiva. Isso. mostrando até hoje a maior mortandade de raiva no mundo inteiro em um único evento. Caramba. Mostra a gravidade da situação. E a raiva, ela só tem essa vacina quando você entra em contato, e tem um soro também, não tem? Nesse caso, você tem contato comprovado com que é perigoso, você tem que tomar no hospital, troço assim. Essa é uma questão super polêmica. Se você for conversar com os médicos que trabalham com isso, eles vão dizer que você não deve tomar a imunização, a pré-imunização. Por quê? Porque, teoricamente, para você tomar isso, você tem que estar, primeiro, você tem que estar acompanhado por um profissional, segundo, você tem que fazer uma titulação de anticorpos. Você tem que saber como é que está o seu nível de anticorpos, porque você pode provocar uma reação adversa. Então, por exemplo, quem trabalha com morcego, é recomendado que você seja pré-imunizado contra o vírus da raiva. Só que, frequentemente, quando a gente procura o porto para fazer a pré-imunização, a gente tem uma resistência enorme dos postos em vacinar. Minha equipe de trabalho aqui no laboratório, várias vezes, nós já tivemos que escrever carta timbrada da universidade, falando que ele tinha que vacinar. Nós tivemos que ligar para o coordenador regional de vacinas, explicando, olha, os meus alunos têm contato direto com morcego, eles precisam ser pré-imunizados. Então, isso é muito... ainda não há, assim, um consenso. Sobre o ponto de vista de segurança de uma pessoa que está em contato, é óbvio que ela tem que estar pré-imunizada. Só que tem essa resistência muito grande por parte de alguns médicos, alguns postos de saúde, de aplicar. Mesmo porque, quando ele aplica a vacina, ele tem que justificar para o sistema de saúde que uma dose foi utilizada. E, às vezes, essa justificativa, ela não é interpretada da maneira correta. É interpretada como houve um evento de mordedura. Entendi. Daí entraria para as estatísticas. Quando, na verdade, a gente está solicitando a pré-imunização. Entendi. Então, é um campo ainda problemático. Mas, se você tiver... Você que trabalha com morcego, você que trabalha com amigas, se você tiver condições de ser pré-imunizado, converse com o profissional e opte pela pré-imunização, faça direitinho, faça a sorologia. Não é todo lugar que faz sorologia. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, não faz a sorologia. Você tem que coletar a sua amostra e ela é enviada para um laboratório em São Paulo para fazer a sorologia. Então, ainda tem esse dificultador. Pessoal, quem trabalha, e tem muitos estudantes que escutam a gente, quem trabalha com fauna, com qualquer mamífero, tomem cuidado, sabe? Porque a gente fica vendo cena do pessoal pegando sem luva, sem nada, enfiar a mão na boca, sem o menor. Então, é. E a gente vê professores fazendo isso. Então, assim, eu acho que é uma... Se você fosse criterioso, se você fosse seguir as normas criteriosas, para você manusear morcegos em vida silvestre, você teria que usar aquele traje, que é um traje espacial. Sério? Sério, Sério. Você teria que usar o traje todo fechado, com o respirator, com o filtro. Isso é sério. Se você fosse seguir a normativa... Porque tem a rantavirose também, né? Tem outras coisas. Várias coisas. Se você fosse seguir a normativa do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, se você fosse seguir as normativas mais rigorosas da Fiocruz, você deveria usar o traje completo, quando você está manuseando com morcegos. Só que a gente sabe que isso é inviável. Inviável sobre vários aspectos. Inviável do ponto de vista financeiro, logístico, né? de logística, inviável sobre vários aspectos. Mas isso não exclui a responsabilidade que a pessoa tem que ter de evitar minimizar a possibilidade de contágio. Então, as luvas, as luvas são, hoje em dia, então, mais ainda, são equipamento de proteção individual obrigatório, a máscara, o óculos de proteção, você evitar, o máximo possível, expor a possibilidade de contato, possibilidade de uma mordedura, possibilidade de um contato. Isso a gente percebe mesmo, a gente tem problemas em relação a isso. O brasileiro já não é adepto a seguir regras. E menos ainda quando essas regras são rígidas, quando essas regras são limitantes, quando essas regras são desconfortáveis, né? Desconfortáveis, quando são regras que precisam ser seguidas a risco. Mas tem essa questão. Você, jovem biólogo, jovem estudante que está ouvindo a gente, pensa da seguinte maneira. Você quer ter uma longa carreira pela frente? Proteja-se. É uma coisa que você tem que pensar. Porque não adianta nada você ser o Indiana Jones aqui e contrair uma doença e morrer em pouco tempo. Sim. Sua carreira chegou ao fim, né? E a gente está vivendo uma pandemia aí de origem indígena. Então, assim, tem que tomar cuidado, gente. Antigamente, era muito comum que as pessoas que trabalhavam com morcegos em cavernas, praticamente todas elas tinham estoplasmose. Por quê? Porque não usavam equipamento de proteção. Entrava na caverna sem máscara. Se aquela caverna tivesse o esporo que causa o esporo do estoplasma, a probabilidade de contágio era muito grande. Então, você tem que pensar em longo prazo. E pensar que você tem uma carreira de 40, 50 anos pela frente, você precisa tomar conta. Você precisa se precaver para evitar qualquer possibilidade de contágio. Sim, perfeito. E para o bicho também, né? Porque a gente pode passar coisas para ele também. Para o bicho também. Isso foi um ponto polêmico também que teve agora durante a pandemia, né? Logo que começou a pandemia, em fevereiro, a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quiróperos, ela divulgou uma nota pública recomendando a suspensão do contato de humanos para morcegos. O pessoal falou, mas por quê? Naquele momento, havia uma incerteza tão grande sobre as vias de contaminação, estavam começando a surgir casos de animais domésticos contaminados com coronavírus, de animais de zoológico contaminados com coronavírus. Então, a SBEC, ela recomendou a suspensão não pelo medo de nós contrairmos o coronavírus dos morcegos, mas sim pelo caminho inverso de nós contaminarmos populações de morcegos com o coronavírus. E nós tivemos resistência. Teve associado o nosso que falou, não, essa medida não tem cabimento. E o tempo mostrou que a medida foi acertada. Porque logo na sequência começaram a surgir uma série de estudos mostrando, há sim potencial de contaminação da vida silvestre pelo coronavírus. Então, a gente recomendou a suspensão, recomendou que as atividades que continuassem fossem somente as atividades consideradas extremamente essenciais e que quando fosse feito esse contato, fosse adotado um protocolo de biossegurança para minimizar a possibilidade de contaminação. E, Henrico, aproveitando que a gente comentou essa questão de se tomar cuidado em campo e de pesquisa com esses animais. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é como que se estuda. Você já mencionou essa questão, por exemplo, de um tipo de pesquisa da Alemanha que eles usam sensores. Mas é lógico que o método vai depender da sua pergunta. Então, existem várias formas de estudar, mas se você puder citar algumas. E quais são os próximos passos na pesquisa com desmosos? Porque tem descoberto tanta coisa fantástica que eu fico pensando o que o pessoal está agora focado em saber e querer entender um pouco melhor a relação social, etc. O principal método para você capturar morcegos são as redes de captura. É uma rede bem fininha, que é a mesma rede que você usa para pássaros. É uma rede bem fininha e você intercepta o bicho durante o voo. Esse é o principal método. Outro método é você procurar o abrigo e capturar os animais que estiverem dentro desse abrigo ou com puçar ou com armadilha de interceptação e queda. São chamadas half traps. Para você acompanhar esses bichos tem a marcação. Você pode usar anilhas numeradas ou colares plásticos, colares metálicos também numerados. Você consegue ter uma marcação legal. Ah, tem uma curiosidade. Esse sistema de marcação, quanto tempo você acha que vive um morcego franqueiro? Ixi, nossa, mas não faço... Eu fico pensando, se um filhote fica com a mãe em 10 meses, ele não deve viver muito pouco não, ele deve viver bastante, sei lá, uns 7 anos, 8, 10. Os estudos de marcação dizem o seguinte, em situação de vida silvestre, em situação livre, tem um relato de um bicho com 17 anos, que foi marcado e recapturado 17 anos depois. E já em cativeiro, tem relato de morcego vampiro com 29 anos. Mentir! Que isso! Então, a marcação também é uma técnica de longo prazo e que permite você tirar informações como essa. Ah, quanto tempo o bicho vive, por onde, quanto ele desloca. Estudos com radiotelimetria mostram que o morcego vampiro comum, ele pode se deslocar por até 20 quilômetros numa noite. Em média, se desloca entre 4 ou 5 quilômetros numa noite, mas pode se deslocar até 20. E ele fica comendo a noite toda, Henrico? Ele acha aquele animal, alimenta e vai embora? É, toma suas duas colheres de sopa e depois ele volta e pode usar um abrigo temporário onde ele vai digerir, depois da refeição ele vai ficar lá mais quieto, ou então ele pode voltar para o seu abrigo definitivo e já considerar a noite já encerrada. Essa questão de distância, uma vez eu estava pesquisando, você já deve ter ouvido falar de um naturalista que tinha no Espírito Santo chamado Augusto Ruski. Foi muito famoso na pesquisa com beija-flor, foi muito famoso com a pesquisa com outros animais lá no Espírito Santo. E ele chegou a fazer alguns experimentos de marcação e eu encontrei algumas fontes de literatura que mostravam que ele marcou indivíduos, levou esses indivíduos à distância para ver se eles voltavam para o mesmo abrigo. Numa fonte de literatura que eu consultei, falou que ele chegou a recapturar animais que foram soltos a mais de 120 quilômetros de distância. Mas a gente não tem essa confirmação. É plausível? É. Você tem estudos de telemetria com outras espécies de morcegos que mostram que morcegos pequenininhos podem voar 80, 90 quilômetros numa única noite. Então, é plausível isso? É plausível. O que é pensando? Esse bicho anda essas distâncias e tem as colônias e as trocas entre as colônias? Pois é. Não é que as trocas não ocorrem. As trocas ocorrem. Mas os grupos sociais são mais coesos. Daí você perguntou de outros estudos, estudos futuros. Esse é um campo que tem muito a ser estudado ainda, essa questão de coesão social. O que determina a visão e a fusão de uma colônia? Quem determina isso? Quais são os indivíduos que puxam a fila? Os marcadores moleculares hoje são uma ferramenta incrível para você estudar isso. Então, tem muita coisa a ser feita ainda com marcadores moleculares. no caso desses morcegos que tem essas colônias. Eu fico pensando para ter variabilidade genética, de troca de colônias e tal. Então, tem isso também, essa questão dos avanços tecnológicos, da miniatualização dos transmissores, sistema de câmeras. Hoje você tem câmeras muito mais sensíveis que permitem você acompanhar o comportamento de uma colônia de forma muito menos invasiva. E tem toda essa parte também da relação de morcegos e vírus, né? Isso aí, hoje, por causa da pandemia, isso aí é assunto quente, assim. O que a gente vai ver nos próximos anos de estudos que estão abordando essa questão de vírus e morcego, vai ser certeza que vai ter muita coisa. Eu fico pensando até porque o morcego vampiro, ele tem muito contato com vírus, com doença, com patógeno, porque ele está bebendo sangue de mamíferos, de vários bichos, espécies, sabe? Daí, talvez, a gente tenha o morcego vampiro no centro das atenções para esse estudo de como os morcegos convivem com tantos vírus sem apresentarem todos esses problemas que a gente tem visto de outros animais, outras espécies que quando contraem vírus, morrem. A temperatura dele é igual a dos outros? A temperatura do morcego é basicamente o mesmo padrão dos mamíferos, embora o metabolismo deles seja diferente. Então, por exemplo, quando eles voam, alguns músculos deles ficam bem mais quentes do que um músculo normal de mamífero. Então, tem também coisas sob o ponto de vista fisiológico, entender melhor essa questão da fisiologia é um grande desafio. A gente está em tempos muito interessantes para pesquisar morcego, porque tem tanta coisa aparecendo, tem tantas perguntas, você vê, olha, num bate-papo nesse nosso aqui, quantas perguntas surgiram, né? Isso é um bate-papo informal. Você imagina o pessoal que se debruça em cima de questões científicas, o pessoal que pensa experimentos, que tem perguntas científicas motivadoras para responder e tem todo um artefato de ferramentas, incluindo ferramentas novas, abordagens novas, moleculares, de novas tecnologias. Então, tem muita coisa bacana para se fazer ainda e o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco. A gente precisa ter condições de pesquisa, né? Aí vai o apelo de todo pesquisador brasileiro hoje, pelo amor de Deus, nos dê paz, tranquilidade e recursos financeiros para a gente desenvolver nossa pesquisa, né? Porque o cenário atual ele é extremamente desmotivante e não é diferente para quem trabalha com morcego. Também tem as demonstrações, mesmo a batalha brutal por recursos. Hoje, saiu o resultado de um edital do ProTax, de taxonomia, pelo menos quatro colegas meus que aplicaram tiveram a resposta que seus projetos são excelentes, são muito bons, notas altas, mas não tem dinheiro. Então, isso é muito desmotivante, né? Então, para a gente poder responder as perguntas que a gente tem, pergunta não falta, mas a gente precisa de condições mínimas para conseguir responder essas perguntas. Eu tento ser positivo e ter a esperança de pensar que em tempos que a gente está vivendo tanta loucura, tanta fake news, ao mesmo tempo a gente está vivendo uma pandemia que está esfregando na cara das pessoas a importância da ciência. Então, que isso, pelo menos, seja tirado desse cenário, sabe? De, olha, se eu não investir em ciência, por exemplo, isso não é por questão de perguntas, de curiosidade, de conservação, que seja pela saliva do morcego que tem um negócio que ajuda no trombo. Sei lá, assim, é muito triste você pensar numa sociedade que está vivendo o que está vivendo e ainda coloca a ciência como acessória. Eu também acho. Eu acho que o estrago que esse movimento negacionalista está fazendo é brutal, né? Você vê, no meio de uma pandemia, nós estamos tendo que gastar tempo e energia para falar que vacina é importante. Isso é assim, você para e fala assim, meu Deus, que coisa é essa? Que retrocesso civilizatório? A gente está vendo um monte de gente falando, não, eu não vou vacinar os meus filhos com o coronavírus. Eu falo para essas pessoas, pensa o seguinte, você só chegou à idade adulta porque teus pais tiveram um bom senso de te vacinar. Por que em 2020 você acha que seu filho não merece ser vacinado? que irresponsabilidade é essa? Que retrocesso civilizatório é esse? Seu pai não discutiu questão de vacina, seu pai te vacinou e você chegou à idade adulta saudável, sem sequelas. Você não tem poliomielite, você não vê poliomielite na rua mais hoje porque... Exatamente. Você chegou saudável porque teu pai te vacinou, teu pai, tua mãe, teu avô te vacinou, tua avó. Agora, em pleno 2020, nós vemos pessoas falando que as crianças não devem ser vacinadas. Isso, pra mim, é impensável. É uma coisa assim inimaginável. E voltando doença que já não tinha mais. Exatamente. Exatamente. Então, eu não tenho dúvidas que nós estamos passando por um processo de retrocesso civilizatório. Sim. triste, mas é uma questão que a gente precisa pensar mesmo, avaliar mesmo onde foi que a gente errou, o que foi que a gente errou tão gravemente assim, pra gente ter que explicar em 2020, no meio de uma pandemia global, que vacina é importante. A gente tem que explicar que a Terra é redonda, então, assim, eu acho que o buraco, o alçapão, o poço tem um alçapão. A gente está defendendo. Triste demais, né? É triste demais. Triste demais. E a questão da vacina é irresponsável, isso é muito grave. Comunidade, saúde coletiva, é um conceito... Tem que ser obrigatório, né? Não sei, porque não é quando a responsabilidade é sua, é uma coisa. Quando você está atingindo a sua comunidade... Não, eu também acho. Tem toda uma discussão hoje até que ponto o direito individual prevalece sobre o direito coletivo. Acho que saúde pública é um caso exemplar. Não pode, o direito individual, está todas as pesquisas mostrando sobre os super contaminantes, as pessoas que têm o potencial de contaminar um número muito grande de pessoas. Mas são os desafios desse 2020, né? Desse ano que acho que entrou para a história do planeta. Tomara que tenha um pouco mais de investimento nos morcegos a partir de tudo que a gente está vivendo. Vai ter. A gente... Bom, então para quem não sabe, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira do Estúdio Quiróptero. E a gente vai ter logo, logo, muito em breve, o anúncio de um programa de bolsas para morcegos. Que lindo! Nós conseguimos recursos. Nós vamos dar seis bolsas para jovens pesquisadores. Então pode ser iniciação científica, mestrado, ou no comecinho do doutorado. E são bolsas super simplificadas para trabalhar com qualquer área com morcego. E vamos ter duas bolsas maiores também para responder questões específicas sobre espécies ameaçadas e sobre espécies que têm dados insuficientes. Nas próximas, próximas semanas, fique atentos, atentas ao site da SBEK, que a gente vai divulgar lá essa chamada de bolsas. Provavelmente deve ficar para o final de dezembro ou começo de janeiro. Nossa, legal demais! Programa de bolsas de pesquisa para morcegos. Ô, Rico, fantástico! Quando sair, manda para a gente que a gente divulga aqui também. Combinado, combinadíssimo. Henrico, muitíssimo obrigada por esse bate-papo incrível. Eu fico sempre encantada de conversar com você, o tanto que eu aprendo e o tanto de novidade que você trouxe. Novidade não, o tanto que você trouxe de informação sobre os morcegos vampiros e essas espécies tão adaptadas e fascinantes. Então, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer essas iniciativas de divulgação, comunicação numa linguagem acessível, bacana, são extremamente prazerosas. Essa é a terceira vez que eu participei, as três foram super prazerosas, as três eu tive o maior prazer de participar e se precisar de mim, mais uma vez, pode chamar que eu venho com uma opção. Pode deixar que a gente chama. Tá bom? Obrigada. Uma joia. E esse foi um episódio sobre os morcegos vampiros. Eu adorei, eu fiquei extremamente fascinada com a quantidade de adaptação e com essa aula maravilhosa que o professor Henrico deu agora pra gente. Espero que vocês tenham gostado. lembrando que a gente vai premiar um dos nossos queridos ouvintes com o Spot Jam 3 e uma assinatura de um ano. Gente, por favor, não percam essa oportunidade. Olha só, tem um equipamento que pode te ajudar, pode salvar vidas em campo aí, pode te resgatar de uma roubada no mato. então, pra participar e concorrer a esse prêmio você precisa gravar um vídeo de no máximo 90 segundos, um minuto e meio no IGTV do Instagram explicando por que você precisa de um Spot. Então, por que isso, gente? Porque a gente quer garantir que a pessoa que vai receber esse equipamento e a assinatura vai precisar realmente, vai estar em campo. Não tem sentido uma pessoa que está em casa num apartamento ou não está fazendo um campo muito complicado ganhar um equipamento. desse. Então, a gente precisa que a pessoa mande esse vídeo explicando por que precisa de um Spot. Lembrando que vídeos maiores que um minuto e meio não serão considerados, tá bom? E você precisa marcar o arroba desabraço e o arroba brasil spot no Instagram e, obviamente, seguir os dois perfis. Vídeos sem marcação dos perfis não serão considerados, nem vídeos de pessoas que não seguem os dois perfis, o desabraçando e o Spot. Ou seja, certifique-se de seguir os perfis antes de enviar o vídeo, ok? Os vídeos vão ser avaliados até o dia 9 de novembro, então tá aí, corre, corre lá pra mandar pra gente, tá em cima da hora. E a ganhadora ou ganhadora será anunciado no episódio 55 do Desabraçando, que vai ser o terceiro episódio de Perrengues de Campo, que vai ser lançado no dia 15 de novembro. E, não bastasse esse sorteio do Spot, a gente vai dar outro Spot também, só que apenas para apoiadores. Então, esse vai ser um sorteio do Spot de entrei sem assinatura, tá bom? Para madrinha ou padrinho que estiver em dia com apoio nos últimos três meses, então só apoiadores vão concorrer a esse segundo Spot. e as vencedoras ou vencedores dos prêmios serão escolhidos pelo nosso conselho e Ultimate Motherfucker Luiz Antônio Chuck Norris Gambá, pelo Gambá, parceiro aqui nosso também do Desabraçando Árvores. Então, acompanhe as nossas mídias sociais onde a gente vai atualizar aí sobre esse prêmio maravilhoso que a gente está proporcionando para vocês junto com a Spot e com o Gambá. Além disso, gente, dá uma força aí para manter o Desabraçando online com episódios no cronograma contribuindo com o nosso projeto. Quem também nos acompanha aí nas redes sociais já viu que a gente precisou reduzir um pouquinho a frequência dos episódios porque realmente ficou inviável financeiramente e aí a gente preferiu dar uma freadinha para dar uma recuperada e voltar em breve com os episódios com cronograma normal. Então, a gente realmente precisa desse apoio. Vocês podem apoiar quem tiver interesse e tiver como a partir de um real pelo Catarse ou pelo Padrim no Catarse em www.catarse.me barra desabrace e no Padrim em www.padrim.com.br em barra desabrace. Para quem quiser fazer uma única doação pontual pode ser pelo PicPay em arroba desabrace. E nos sigam nas nossas redes sociais em Facebook é Desabraçando Árvores Podcast no Instagram arroba desabrace e no Twitter também arroba desabrace. E por hoje é só. Fiquem bem se cuidem podendo ficar em casa sigam em casa porque a situação não está melhorando pelo contrário então não dá para relaxar tanto assim pessoal bora aí se cuidar mais e até o próximo Que Bicho É Esse? Mais um produto com a edição Senhor A Que Bicho É Esse?